Lua Cheio de estrelas Que beleza Mais uma música planetária Mais uma música Você tem mais uma música planetária Pra nos cantar? Que é uma música com tema Sistema solar aí? Tenho certeza que sim Vamos lá Estilo Júpiter Vale segundo o sol chegar Pra quê? Para realinhar As órbitras dos planetas As órbitras dos planetas Agora imagina o segundo sol chegando De verdade, né cara? Tu tá na sua casa Meu Deus do céu São oito e meia da noite E tá de dia O que é isso? O sol ali O segundo sol Não é verdade Porque o segundo sol chegou Meu Deus do céu Mas peraí Mas agora tá frio A gente tá ficando Não, porque realinhou A órbita dos planetas Realinhando as órbitas ali Os signos mudaram tudo Agora o Terra tá lá Imagina que confusão Que ia dar Se essa música fosse uma coisa real É mandar um abraço Pro Neil Armstrong O Borba Gato da Lua O cara que botou A primeira pegada na Lua E que disse Sei lá o que ele disse Fala aí Um pequeno passo Para um homem E um passo gigantesco Para a humanidade Ah, rapaz Deixa esse cara pra lá Vamos mandar um abraço Pro Pink Floyd Que fez o disco Dark Side of the Moon Exatamente Isso eu acho Agora pra gente Terminar o programa de hoje Vamos fazer aqui um samba Um samba muito bonito Muito bonito Sobre a Lua Vamos homenagear a Lua Nesse samba Para terminar o nosso programa E que eu só me respondi Em que planeta Tu queria morar então Ah, rapaz Eu queria morar no planeta Que eu moro num planeta legal A gente mora bem aqui na Terra Isso a gente tem que dizer Ah, mas eu não moro na Terra não Eu sou de outro mundinho Outro mundinho Exatamente Eu sou do meu mundinho Da rua Ceará Ali na Praça da Bandeira Bom, vamos lá então Vamos fazer esse sambinho aí Vai lá Alô, Lua Essa é pra você, hein, Lua Ó, Lua Vem iluminar A escuridão Passa o dia inteiro A se esconder sem parar A noite chega e vem iluminar Se a Terra é azul A Lua é branca Da paz, das cores, união Ó, Lua Vem embalar a canção Dos casais Bate o coração É meu satélite Influi no meu cabelo A Lua Como é bom vê-lo É, eu vou dizer outra vez Que a Lua é responsável pelo mês